E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal ProBluciaGames, estamos aqui para continuar a saga do goleirão Cavuca. Será que vai ser os últimos dias de Inter de Milão? Está ali no detalhe, Cavuca começa a sua jornada no Inter. Será que ele vai disputar mais uma temporada pela Inter de Milão? Será que algum gigante vai fazer proposta para ele, já que estamos ali na época de contratações, galera? Será que o menino Cavuca muda de ares? Vai para outro país, vai para outro futebol? Vamos ver, não deixa de acompanhar, então se inscreva no canal aí, se você não for inscrito. Ativa o sininho para não perder notificação de vídeo e claro, esmaga o joinha que ajuda de montão. E meu amigo, segue a gente lá no Instagram, arrobaGamesProEvolution, volto direto, estou sempre postando coisas sobre o canal aí, né? Atualmente aí a gente conseguiu atingir a marca de 4 mil inscritos e eu gostaria muito que você fizesse parte da nossa família aí também no Instagram. Então, vamos aqui avançar para ver se chega alguma proposta, o goleirão cavou. Galera, chegou o dia da partida aqui no torneio amistoso, mas eu vou pular, né? Esses jogos aqui. Eu não vou jogar ele não, tá? E galera, chegou uma proposta aqui, ó, para a gente ir para o Valência da Espanha, galera. Valência da Espanha, meu Deus do céu. Será? Nós estamos num time considerado grande para ir para um time médio, né? Considerado médio, eu vou esperar, né? Não vou dar resposta ainda não. Vamos ver se chega coisa melhor para o goleirão cavou. Aí, galera, recebemos, chegou até que enfim uma proposta aqui do Tottenham. E olha, eu vou acabar aceitando, galera, porque eu já tentei simular de todas as formas aí umas 3, 4 vezes. Mas aí só chega a proposta do Valência e do Tottenham. E entre o Valência e o Tottenham, é claro que a gente prefere ali o Tottenham. Pelo menos eu prefiro o Tottenham. Então vamos aceitar aqui o desafio da Premier League ali. Vamos tentar transformar essa equipe do Tottenham num gigante mundial. Quem sabe vencer a Champions pelo Tottenham. Vamos lá. O goleirão cavouca na Premier League. Olha lá, o goleirão cavouca foi contratado por 90 milhões, cara. Meu Deus do céu, hein? Nossa contratação custou aos cofres do Tottenham 90 milhões de euros. É muito dinheiro, velho. Vamos dar uma olhada. Olha lá. O goleirão cavouca sendo apresentado ali, sendo entrevistado, hein? Torcedores do Tottenham animados com a chegada de Cavouca. O dia de hoje marca a chegada de Cavouca no centro de treinamento do Tottenham Hotspur. Após uma transferência que vai certamente empolgar a torcida. Espera-se que o goleiro de 21 anos seja um bom reforço para o Enem. Mas Pochettino não está preocupado. Inclusive elogiou a habilidade do jogador. Quando eu vi o Cavouca jogando, eu soube na hora que seria o jogador certo para o nosso time. Fiquem de olho nele e vocês vão ver o porquê. Afirmou o treinador do Tottenham confiante, galera. Internacional anunciou a venda de Cavouca para o Tottenham. O goleiro de 21 anos assinou o contrato de 90 milhões e 200 mil euros, galera. O que vai fazer o jogador do Brasil mudar de áreas. O manager da Inter garantiu a torcida que vai falar com o presidente para que os valores dessa venda sejam investidos de volta no time. Aí, ó. O goleiro de Cavouca valendo muito, galera. Aí, ó. Premier League é assim. Nosso primeiro jogo já é de visitante contra o Liverpool. Valendo ali a primeira rodada da Premier League, galera. Será que a gente vai conseguir também ser o melhor goleiro da competição aqui? A gente já foi de Portugal, já foi na Itália, já pensou se o goleiro Cavouca, em três temporadas como profissional, consegue, na cima das três grandes ligas europeias, ser o melhor goleiro constantemente é muito bom para a nossa carreira. Vamos ver se a gente vai conseguir ali na Premier League também ser um goleiro menos vazado. Vamos lá. Leandrão, quatro minutos, tempo bom, início às 15 horas. O jogo vai ser no Eiffel Road, Liverpool contra a Tottenham. Já começa jogo de gigantes. Tá aí um detalhe para vocês o aquecimento dos jogadores do Liverpool. Olha o Modric ali no fundo, vocês viram. Mohamed Salah, só feras, hein, galera. Tá aí um detalhe para vocês a chegada dos dois times no gramado. Os monstros do Liverpool contra, olha lá, o Steven Gerrard, o eterno capítulo dos Reds. O cara levantou a Champions League em 2005 com aquela virada. Histórica para cima do Milan. Tá aí o Dele Alli, Harry Kane. E aí do outro lado, o egípcio. Bom de bola, Mohamed Salah. Será que o goleiro Cavuja vai conseguir segurar as feras do Liverpool? Vamos ver, galera. Boa sorte para o goleiro Cavuja. Começa a sua jornada na equipe do Tottenham. Olha o Tottenham. Harry Kane. Toca, meu filho. Boa bola. Não vai chegar? Tira, Virgil, vai dar aqui. Lá, vem a equipe do Liverpool. Keita. Chegou na linha de fundo. Vai cruzar, vai trocar para o meio. Tocou bem, Fabinho. Keita de novo, pedalou. Cheio da gracinha. Olha o Fabinho. Tocou errado. Olha o Tottenham chegando. Pou a bola. Tocou. Dele Alli. Tabelinha saindo. Harry Kane. Toca, meu filho. Ali no meio, cara. Olha o Liverpool subindo. Roberto Firmino. Chegou no meio. Tocou para a Modric. Vai vir. Bola perigosa. Sobrou para ele. Vai chutar. Vai fazer o quê? Olha o Galero Cavuja saindo da sua primeira bola. Isso. Boa. Já sai bem. Olha o Harry Kane. Boa bola. É agora. Será que vai ser na velocidade? Nossa, não esqueci o meu nome desse jogador. Você que tocou aqui embaixo. Maeda. Vai vir cruzamento. Vai fazer o quê? Cruzou. Olha lá. Na cabeça de quem? Tira. Vai. Vai, quem? De cabeça. Na trave. Tira o Zagueirão Stark. Quase que o Tottenham chega. Vai, Danilo. Cobrança de lateral. O Tottenham chegou com o perigo. Bola na trave. Cruzamento pegou no Fabinho. Ganha outro lateral, Tottenham. Será que vem pressão do Tottenham? Boa. Ficou com ela. Agora, Deliário. Isso. Olha lá. Tentou o cruzamento. Na cabeça de quem? Tira para escanteio. Pressiona o Tottenham no fim do primeiro tempo. Vai, meu filho. Vai, Deliário. Na cabeça de quem? Sobrou. Olha o Tottenham. Quem? Belo lançamento. Vai chegar. Opa. Que lance. Tocou para trás. Agora, quem? É só fazer a defesa do Alisson. O goleiro brasileiro. O goleiro brasileiro monstro salva a equipe do Liverpool. No momento em que termina o primeiro tempo. Tô, tô pressão. Tô, o Tottenham no fimzinho e quase abre o placar. Aí o Salah. Não jogou nada o primeiro tempo. Vamos ver a chegada do Tottenham. É isso. Olha lá. Bola para o Kane. Vai chegar? Chegou o Van Dijk. Tira dele. Olha o Kane. Hum, quase. Nosso próximo jogo, segunda rodada, é contra a Crystal Palace. É jogo ali, time pequeno, mas são os times que incomodam. Gostam de incomodar os grandes. Olha lá. Boa chegada. Agora, Tagliafico. Cruzou. Na cabeça. Pegou nas costas do Virgio, Van Dijk. Opa. Deixou sentado o Keita. Olha lá. Veio o cruzamento no segundo pau. Na cabeça de quem? Pegou o Deleale, mas perdeu o contato com a bola. Olha o Liverpool. Retomou. Olha a chegada. Lançamento aqui embaixo. Firmino. Vai ali para o chute. Vai cruzar. Nas mãos do goleiro Cavuca. E vai tentar sair jogando ali. Já sai bem. Deleale. Lá vem o Liverpool. No que pode ser o último ataque da partida. Bola tocada para trás. Arnold. Belo lance. Protegeu. Tocou. Ninguém quer saber de gol, velho. Ninguém chuta para o gol. Olha o que ele está. Fica segurando ali. Vai até perder a bola. Vai terminar a partida. Fim de papo. Empate de 0 a 0. Tottenham jogou melhor. Mas não conseguiu aproveitar as chances ali para conseguir abrir o placar. E o goleirão Cavuca estreia daquele jeito, né galera. Sem tomar gols. Nota 6,5 para ele ali. A gente só teve duas bolas agarradas ali em saída. No pé do atacante. E um cruzamento cortado. Aí o segundo jogo nosso é contra o Crystal Palace. A gente começou empatando. Mas a gente empatou contra o Liverpool fora de casa, né galera. Não dá para considerar um mau resultado. Então vamos lá. Tentar vencer o Crystal Palace em casa. Landário 497 de chuva. Inicia às 16 horas, galera. Vamos jogar no nosso estádio pela primeira vez. O Cavuque estreando lá. Está aí um detalhe para vocês. É com o tempo de chuva, galera. No nosso estádio. Esse lindo estádio aí. Tottenham Hotspur Arena Stadium. Como você preferir aí. Grande jogo. Completamente lotado. Olha só. Que lindo, galera. Esse uniforme caiu muito bem no goleirão Cavuque. Para começar o primeiro tempo. Merece uma mexida aí no corte de cabelo. No próximo episódio a gente vai trazer um visual novo, hein galera. Olha o goleiro Cavuque chegando. Belo drive. Chegou. Outro. Tocou bem. Em cima pegou. Combo Adeliare. O goleirão pedalou. Tocou muito bem. Olha o passe. Será que já é a primeira? Meu Deus do céu. Trombou na hora do chute. Boa. Olha lá. Tocou. O goleiro Cavuque de primeira aqui. Defesa do goleiro. Incrível a jogada. Só dá a Tottenham até agora. Com uma bola. Isso. Olha o chute. E cobriu o goleiro. Pegou na... Está marcado o escanteio. Quase. Quase o DLL. Consegue fazer o gol. Olha lá. A bola bateu na mão. Escanteio para o Tottenham. Lá no filho de cabeça. Voltou aqui na ponta para o Eriksen. Eriksen não. Nem está mais no time. Sai Gankov. Acho que é isso. Vai meu filho. Chuta. Pegou na zaga. Tira o goleiro Guaitá. Olha lá. Só dá a Tottenham. Danilo. Tocou muito bem. Harry Kane. Chute. Defesa do goleiro. Aquela jogadinha de ajeitar a bola e bater depois. De primeira. Dá uma olhada. E chute. Escanteio marcado. Olha a bola ali no meio da área. Para quem? Sobra para o Tottenham. Dele ali. Ficou errado. Olha o goleiro Cavuca. Isso. Boa bola. Pediu de novo. Sobrou para ele. Olha a chance de fazer seu primeiro gol. Em cima do goleirão. Já vai dando show para a torcida. O goleiro Cavuca. Se apresentando em pleno estádio do Tottenham. Boa bola. Isso. Olha o toque. Boa. Pediu lá no meio. Olha o cruzamento. Ah meu filho. Cruza essa bola. Fim de papo na primeira etapa. Demorou demais com a bola ali para decidir o que ia fazer. Zero a zero. Mas o Tottenham joga melhor. Nosso próximo jogo é contra o Burnham. Valendo pela terceira rodada da primeira liga. Opa. Falta em cima do Dele ali. Olha a cobrança ali. Pode vir bola perigosa. Quem está na bola? Harry Kane. Vem a pancada. Não dou para esse canteiro. Não vai me aguentar. Foi no meio. Mas vem um tijolo. Olha lá. Sangakov. Acho que é isso o nome desse cara. Tira. Agora aprende a falar. Boa bola. Olha o som. Pedalou. Girou. Tocou no meio. Vai entrando com bola em tudo. Tira. Vamos lá do saco. Olha a velocidade do jogador do Crystal Palace. Veio sozinho em linha de fundo. Vai cruzar. Vai tocar para trás. Olha o chute. Defesaça do monstro. Primeira defesa dele monstruosa na Premier League. Já mostrando para que veio. Com a perna. Belo. Bela defesa. Importante. Porque eles chegaram com perigo. Olha lá vai o goleiro Cavunca. Já sai com ela. Já quer sair jogando. Belo lance. Já deixou para trás. Vamos à bola. Pediu ali no meio. Aqui meu filho. Tocou. Caraca. Vai cruzar. Olha. Tira o goleiro. Manda para escanteio. O goleiro Cavunca. Foi muito, muito bem para a bola. Olha lá. Pegou no meu rosto. Que isso. Vamos lá. Olha o cruzamento. Isso aqui é tudo o goleiro. De soco. Tira de meta. Sacou o cabeceio para fora. Olha o goleiro Cavunca. Pediu aqui em macho. Para ele. Tocou bem. Kane. Girou. Bote para o gol Kane. Meu Deus do céu. Você está muito mole. Olha a torcida do Crystal. É tudo ou nada. O Tottenham não quer empatar em casa. Olha o goleiro Cavunca. Pediu. Olha o chute. Defesa do goleiro. Olha o rebote. Sobrou aqui. Toca meu filho. Toca aqui. Olha lá. Pro Kane em cima do saco. E vai dar contra-ataque. Vai dar contra-ataque. Lá vem a bola. Agora é perigosa. Vai vir. Enrolou. Fim de papo. Zero a zero. Zero a torcida. Fica na bronca. Teve a chance de marcar e não conseguiu. Zero a zero em casa contra o Crystal Palace. Vai custar caro esse empate. Está em nota 6,3. A gente agarrou uma bola e teve três espalmadas. Jogamos muito bem. Fechamos o gol. Aí galera. No próximo episódio tem jogo de visitante contra o Burning Mouth. Para a gente conseguir nossa primeira vitória. E espantar essa 14ª posição aí. Incômoda já. Logo no começo do campeonato. Pela grandeza do Tottenham na Premier League. Não é o dos times favoritíssimos. Não é o gigante. O maior gigante. Mas sempre está ali. Entre os cinco primeiros. Então é lá que a gente quer estar. Beleza? Eu conto com o apoio de vocês. Se inscrevam no canal que não for inscrito. Ative o sininho para não perder as notificações de vídeo. E esmaga aí o joinha. Arrebeta esse like se você gostou desse episódio. Se você gostou do Kabuka Teide para o Tottenham. Deixa nos comentários aí o que vocês acharam. Beleza galera? Forte abraço. É nóis. Valeu. E fui.